Quem tem? Quem tem? Se eu souber, vou botar no YouTube para botar. Meu braço fica quieto, não é? Você está indo? Eu não sei. 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 Vai, vai lá pra frente e não fica em pé. Aqui tá. Reza! 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 A palavra que eu tomo! Vamos falar, vamos cantar, vamos dizer sobre Jesus e seu amor. Seja o Senhor. Certo, se fez e nos conquistou. Amigo fiel, como é que ele está? De noite a dia, esse nome é só chamar. A alegria do céu, em nosso corpo e nos conquistou. Amigo fiel, como é que ele está? De noite a dia, esse nome é só chamar. A alegria do céu, em nosso corpo e nos conquistou. Amigo fiel, como é que ele está? De noite a dia, esse nome é só chamar. A alegria do céu, em nosso corpo e nos conquistou. Amigo fiel, como é que ele está? Amigo fiel, como é que ele está? Amigo fiel, como é que ele está? Amém. 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 Amém.